Natal Natal é O amor Que se fez homem Natal é Jesus E Natal sem Ele Não é Natal Tudo o que nós já vivemos Tudo o que vamos viver Ele é quem sabe o motivo Ele é quem pode dizer Ele é quem sabe a verdade Ele é quem mostra o caminho Ele é quem mostra o caminho E quem procura por Ele Não vive sozinho Ele é o pão e o vinho Ele é o princípio e o vinho Ele é o princípio e o vinho Ele é o rei e o cordeiro Ele é o rei e o cordeiro Ele é o não e o sim Ele é o não e o sim Ele só quer alegria Ele só quer alegria Risos de felicidade Risos de felicidade E paz na terra E paz na terra aos homens de boa vontade Vamos cantar Vamos cantar parabéns pra Jesus Comemorar parabéns pra Jesus Nos abraçar nessa noite feliz Em que o amor acendeu sua luz Vamos cantar parabéns pra Jesus Comemorar parabéns pra Jesus Comemorar parabéns pra Jesus Nos abraçar nessa noite feliz A estrela guia no céu nos conduz Parabéns pra Jesus Ele é o melhor amigo Ele é o melhor amigo Ele é o melhor amigo Ele é o pai e o filho Ele é o pai e o filho Ele é maior do que a morte Ele é maior do que a morte É o destino e o tri Ele é o carinho mais doce Ele é o carinho mais doce Ele é a flor e a semente Ele é a flor e a semente Ele é quem sabe o que existe Aqui dentro da gente Ele é a água mais pura Ele é a água mais pura Ele é o sol e o luar Ele venceu o deserto Ele venceu o deserto E andou nas águas do mar Ele é o mestre dos sábios Ele é o mestre dos sábios Ele é o rei e o senhor Ele é o rei e o senhor Ele por mim deu a vida Ele por mim deu a vida Em nome do amor Vamos cantar Vamos cantar Parabéns pra Jesus Comemorar Parabéns pra Jesus Nos abraçar Nessa noite feliz Em que o amor Acendeu sua luz Vamos cantar Parabéns pra Jesus Comemorar Parabéns pra Jesus Nos abraçar Nessa noite feliz A estrela guia Dos céus Vamos cantar Parabéns pra Jesus E com minha irmãzinha Xuxa Jesus Parabéns pra Jesus Com certeza Esse Natal é especial Com todas as crianças Parabéns pra Jesus Parabéns pra Jesus Amém O Cristo Amém Om